Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje mais focado na galera que está jogando Monster Hunter no PC E eu testei aí duas builds galera pra o Kufitarot, né, que é o evento dessa semana pra galera do PC Então pra você fazer de forma mais tranquila, testei essas builds, gostei bastante do resultado Resolvi trazê-las em vídeo aí pra vocês poderem fazer também e facilitar que vocês consigam aí cumprir esse evento, beleza? Então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui na plataforma YouTube E sem mais delongas, vamos aí para as duas builds Bom galera, começando aqui então, a nossa primeira build é uma Light Bull Gun focada da fase 1 até a fase 3, né O Kufitarot tem 3 fases As 3 primeiras fases, ele ainda está com todo aquele revestimento de ouro, a armadura dele A quarta fase é a parte que ele realmente perde aquela armadura Depois que você consegue quebrar todas as partes dele ali, ele perde aquela armadura e fica diferente, né Então a partir desse momento muda aí as fraquezas dele, né Vamos mostrar aqui rapidamente, ó Bom, temos aqui o Kufitarot No modo normal ele é fraco contra raio, né Nas 3 primeiras partes, enquanto ele está com todo aquele revestimento de ouro, ele é fraco contra raio Na segunda fase, quando ele perde a sua armadura e fica ali um pouco mais frágil, né Comparado às primeiras fases, ele é fraco a gelo Então a primeira build que a gente vai mostrar aqui é uma Light Bull Gun Os equipamentos rapidinho, eu estou usando aqui a Light Bull Gun do Tobi Kadashi Que é a Bombardeiro Fulgura 3, beleza Se a gente colocar ela aqui, você vai ver que ela tem munição de raio ali, ó Com Rapid Fire Ou seja, para cada tiro você dispara 3, isso é ótimo A fraqueza do monstro é raio, então a gente vai ter um tiro rápido aí Beleza? Coloquei o Supressor de Recuo com 3 níveis para a gente não ter recuo Para a gente ter um recuo normal, vocês viram ali o Rapid Fire dele é lento, né Você colocando 3 níveis, ele fica pelo menos com recuo normal Então é razoável, não é tão rápido Já reduz aí o recuo, fica mais interessante para a arma, beleza? Então, essa é a primeira parte, a gente está utilizando o Amuleto de Quebra Para nos dar 2 níveis aí de quebra partes Esse manto do Planador aqui está errado Aqui você pode utilizar Manto Rocha Firme, está de boa E o manto Temporal aqui Já fica sossegado Então a gente está utilizando a cabeça aqui do Elmo do Nerd Gigante Beta Que dá 2 níveis de poder máximo O Peitoral dá um nível ali de mais munição elemento E tem também o engaste nível 2 Braços Longos de Kirin Que nos dá 2 níveis de ataque de raio A Cintura do Ratham Beta Que dá 2 níveis de vento E Candelérias de Kirin Beta, beleza? Basicamente essas duas partes do Ratalo São necessárias para você habilitar a skill de elemento crítico Que vai ser essencial para conceder o ataque crítico aí para o nosso ataque de raio Vamos aqui rapidamente nos adornos Essa build, ela vai depender que você tenha várias joias do especialista, né? Que habilita ali a skill de olho crítico Então a gente colocou 6 joias de olho crítico aqui A gente colocou uma joia de poder máximo, que é a joia potente Uma joia destruidora e uma joia relâmpago E o status final fica da seguinte forma Informações de equipamento Vamos lá A gente ficou aqui com o total Olho crítico nível 6 Ataque de raio nível 3 Mais munição elemento nível 3 Quebra parte nível 3 Poder máximo nível 3 Antevento nível 2 Vamos lá Com duas partes do Ratalo A gente ativa o domínio de Ratalo Que é essencial para aumentar o nosso dano elemental, né? Que é o dano de raio E ele também vai permitir que o cálculo do dano crítico Possa valer para o dano elemental Se você não tiver isso O dano crítico não vale para o dano elemental, beleza? Então essa primeira parte está ativa Olho crítico nível 6 A gente colocou aqui Se você tiver as joias, né? Se não tiver, você vai ter que colocar com alguma outra coisa aí Que possa ser bom para você Seja voltar à vida Sei lá, colocar joia de vitalidade Vai ter que preencher com o que você tiver aí Para tentar aumentar um pouco mais o ataque, né? Aumentar mais o ataque de raio, não sei Se você não tiver, é o jeito de você preencher com outras joias Então, 6 níveis aí de olho crítico Aumenta a nossa afinidade em 30% Ou seja, aumenta em 30% a chance de a gente acertar ataques críticos Ataque de raio nível 3 Pelo menos nível 3 é essencial Por quê? Porque a gente tem um salto muito grande do nível 2 para o nível 3, né? No nível 3 a gente ganha mais 100 de ataque de raio Então isso é muito bom Você tentar chegar pelo menos no nível 3 Do nível 4 para o 5 até dá para ignorar e focar em outras skills, né? Dá para ignorar ali Tipo, você já conseguiu um avanço bom até o nível 3 Mas, se você não tiver outras joias, você pode completar até o nível 5 Mais munição e elemento No caso, vai aumentar a capacidade para a maioria das munições aí, né? Então, por exemplo, se uma munição específica tinha só duas munições Você podia dar dois tiros Você vai poder dar três tiros Mais munição e elemento Você vai tentar colocar ela no nível 3 aí, beleza? Vai você conseguir mais munição de várias das armas aí da Light Bull Gun Quebra parte essencial aí para o Cuv Tarot Porque essa batalha é focada em quebrar as partes do Cuv, beleza? Então você vai ter que quebrar a pata esquerda, a pata direita, o peitoral do Cuv Tarot Você vai ter que quebrar o rabo dele esquerdo, o rabo direito As partes laterais esquerda, direita Então tudo isso aí, o quebra parte vai estar dando um crítico de raio, né? Porque é a fraqueza dele E, consequentemente, vai quebrar muito mais rápido Lembrando ainda que as balas de raio, né? A munição de raio, ela já tem propriedade perfurante Então sempre foque em atirar de uma forma que pegue nele e vá transpassando todo o corpo Enquanto você está nessa batalha, beleza? E poder máximo vai nos conceder mais 30% aí de afinidade também Aumentando o nosso dano crítico, beleza? Então tivemos ali com o nível 6 de olho crítico 25 mais 30 mais 10% de dano crítico que a gente tem da própria Light Ball Gun A gente já tem aí pelo menos 65% de chance de dar dano crítico De afinidade, beleza? E o anti-vento aqui veio porque é uma necessidade que a gente tem De ter duas partes aqui do Ratalos, né? No caso, para habilitar domínio de Ratalos Então o anti-vento não vai fazer muita diferença aqui Ela veio mais por conta da peça do Ratalos Que a gente precisou ter aqui nessa build Então basicamente é isso que você precisa saber Lembre-se, é claro, de levar a munição de raio, né? Você que já joga de Light Ball Gun vai saber disso aí Mas levar a munição de raio aqui você vai ter Ou talvez você tenha que levar ingrediente também Para fazer a munição de raio durante a batalha, beleza? Aí a segunda fase, a segunda fase ele é vulnerável a fogo Como a gente não tem a Light Ball Gun assim Tão boa, bacana, com Rapid Fire de gelo, né? Não antes do Curve Tarot O Curve Tarot até dropa uma legal Se eu não me engano tem até Rapid Fire de gelo Vamos fazer uma build de... uma de arco Vou mostrar aqui rapidamente Para a segunda parte Então, cadê, 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 cadê? Vou... Curve Beleza, vamos aqui Mudar equipamento Essa aqui é a build A gente está utilizando o arco da Legiana Que é um dos melhores arcos do jogo Aí é arco de gelo Beleza E basicamente Deixa eu ver aqui se ele mostra Ele pode usar a curto alcance Esse poder, ele pode utilizar sono Então você pode colocar o Curve Para dormir também Na segunda fase, beleza? Levar revestimento de sono ali E também um pouco mais de... Também, como é que se diz? Os itens para você reconstruir O revestimento de sono Você pode estar levando aí Para colocar o Curve para dormir Coloquei aumenta de afinidade Para aumentar o nosso dano crítico No arco Amuleto da boa forma Aqui para a Constituição, né? Que é essencial Para manter o nosso vigor ali Que gasta bastante com o arco Manto do Planador Está errado aqui também A gente pode colocar Ou Manto de Fogo Ou Manto Rocha Firme Eu gosto bastante do Rocha Firme Que ele segura bem a pancada E estamos usando aqui Espera aí Rapidão Estamos utilizando aqui O Capacete do Cuxala Que nos dá dois níveis de ataque de gelo Que é a fraqueza do monstro Estamos utilizando O Peitoral de Damascus Beta Que nos dá três engastes, né? E foco também Foco que é bom para você carregar rápido o arco Braçadeira do Alma do Hatcha A gente vai precisar de duas partes Pelo menos do Hatchan também Para habilitar aquela skill De elemento crítico E Grevas do Diablo Negra Para disparos normais, beleza? Vamos olhar aqui rapidamente os adornos Então ali no Capacete do Cuxala Tem joia de vitalidade Coloquei uma joia de... Na verdade essa build tem Duas joias de vitalidade Só porque o arco tem um pouco mais de fraqueza Só para você tomar cuidado e não morrer mesmo Coloquei dois reforços de vida A gente tem olho crítico Um, dois, três, quatro Quatro joias de olho crítico Para aumentar nossa afinidade e o dano crítico Energizar mais o arco Essa joia é um pouco mais rara Se você não tiver Aí complica um pouquinho Mas dá para você jogar de arco ainda Porque ela aumenta Ela aumenta bem o dano que o arco dá Mas é uma joia mais rara Que às vezes você consegue jogando bastante Dano disperso aí Para aumentar o dano também Disperso E uma joia de ataque de gelo Então essas são basicamente as joias Da nossa build Agora vamos ver o conjunto completo Como é que ficou Informações do equipamento Cá estamos Então Quatro níveis de olho crítico Três níveis de ataque de gelo Conforme eu falei com vocês Pelo menos três níveis Já dá um bônus legal de ataque Foco nível três Para a gente conseguir carregar o nosso arco mais rápido Constituição nível três Antevento Que veio de brinde Por conta ali da parte do Ratalos Força de vida nível dois Disparos normais Disparos dispersos Energizar mais o arco Então Olhando mais de perto aqui Domínio do Ratalos Com as duas partes ali do Ratalos Que é a cintura de alma Hatchan E a braçadeira de alma do Hatchan Beta A gente conseguiu o domínio do Ratalos Para aumentar o nosso dano crítico Nosso dano de gelo E consequentemente o dano crítico também Olho crítico nível quatro Para conceder pelo menos Quinze por cento a mais de dano crítico Chance de dano crítico Ataque de gelo nível três Pelo menos nível três Conforme eu falei Quando a gente está tratando de dano elemental Pelo menos três níveis Para garantir mais cem ali Já é um acréscimo muito bom O foco vai aumentar Vai reduzir o tempo de carga Do nosso arco Basicamente no nível três Ele vai reduzir em vinte por cento O tempo de carga Constituição Vai reduzir o consumo de vigor Já que o arco Enquanto você está atirando Pulando para o lado Para esquivar Gasta bastante o vigor Isso aqui é a constituição Essencial Para você usar o arco Beleza? Pelo menos três níveis de constituição Já ajuda demais Antevento veio por conta ali Da peça do Da cintura de alma de Hatch Reforço de vida Eu coloquei dois níveis Só para dar um sobrevida ali Como o arco Normalmente tem Pouca Como é que se diz? Tem um pouco menos de defesa É mais fácil você morrer Você tomar um dano Às vezes o cuve Ele dá um ataque desprevenido E você acaba caindo Então dois Dois níveis de reforço de vida Disparos normais ali Que veio da Grevas do Diablos Negra Para aumentar o poder Das nossas flechas normais O disparo Disperso Quando você ataca Com bolinha Que é aquele ataque Mais para quebrar a parte Assim Ele já Vai conceder também Seis flechas Ao invés de cinco Vai atacar seis flechas Isso aí vai dando Um dano bem legal Também Isso ao decorrer da luta Já faz uma diferença enorme Tanto no dano básico Quanto no dano elemental crítico Beleza? Energizar mais o arco Essa joia é rara Mas é excelente Porque ela nos dá Mais um nível Para o nosso arco O arco normalmente Ele tem três níveis Na verdade Dois níveis de carga Quando você coloca Essa aqui Você vai ter um terceiro nível De carga E quando você der Aquele ataque Que é R2 Três vezes Que é um ataque rápido Com essa joia aqui Ele vai habilitar Você dar quatro Ataques com R2 Então é um ataque Mais forte Ele te permite Dar um tiro a mais Beleza? Então um nível a mais De carga E também Um tiro a mais Quando você Dá o ataque rápido Quatro vezes Com R2 Então Tudo isso aqui Na soma final Já acrescenta Bastante dano Adicional Isso aqui Você vai utilizar Na segunda parte Então depois que O Cuve perdeu Toda a armadura Dele Você voa Rapidamente Lá para Você voa Rapidamente Para o acampamento Troca de build Já pega o atalho Desce aquela rampinha Ali Que tem logo ao lado Desce ela Até o final E aí já vai lutar Com ele Utilizando o arco De gelo Beleza? Então basicamente Essas são as duas Builds para ajudar Vocês aí Nessa batalha Qualquer Outra dúvida Que ficar Deixe aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Espero mesmo Que ajude Se você chegou até aqui Comenta aí Para eu saber Que essa vídeo Foi útil para você Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Não esquece De dar aquela voadora De dois pés E um like Que ajuda demais Aqui no canal Compartilha esse vídeo Com outros amigos Que estão jogando Também Que você vai ajudar O conteúdo de Monster Hunter Continuar nesse canal Beleza? Aproveite para conferir Que tem vídeo Para caramba Do jogo também No mais é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau